Oi crianças, tudo bem com vocês? Olha, eu estou aqui para falar de uma coisa muito especial Semana que vem é dia das crianças E nós preparamos uma coisa muito especial Um drive-thru Guys, e o que? Domingo? Que legal! No próximo domingo, vovô, drive-thru Vou chamar aqui a Tia Chu Tia Chu Oi crianças Tia Chu, conta para o vovô e para as crianças que estão lá em casa Que história é essa de drive-thru? Estou muito animada, é domingo que vem Aqui na frente da igreja, um drive-thru Que? E o que? Vai ser que horas, Tia Chu? De 16h às 17h Ah tá, e as crianças vão vir tudo dentro do carro? Sim, dentro do carro E de máscara Ah tá bom, então não pode abraçar, né? Não, mas a gente vai se ver Vai me encar Desafios Ah, muito bem, tem desafios Eu levei Música Ah, vão cantar músicas, falar versículos Mas o que, Tia Chu? Se preparem, crianças Ó, dica, Tia Fabi Dica Preparem as músicas Que vocês ouvem, cantam versículos, Tia Fabi Na ponta da junta Com referência As histórias A gente já contou aqui Vai ter perguntas pra você aqui As crianças só vão de carro Sim, todas de carro Dentro do carro Pra segurança de todos Muito bem Ai, eu tô ansiosa Eu também Tia Chu, qual vai ser a rua mesmo? Onde vai acontecer? Aqui na rua, na frente da igreja Na frente da igreja Ah, a do tio Castro Alves, né? Isso, a rua Castro Alves Muito bem Isso Aqui, crianças Estamos todos animados Uma equipe linda A Malu vai tá aqui, gente Vai, todo mundo vai tá aqui A gente espera vocês, crianças Até domingo que vem Até Tchau 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 Tchau